Eu quero virar em tua casa, quebrar as portas, vai, vai Francisco, eu vou, é doido né, eu vou, vou quebrar as suas para mim, tem que ter essas coisas, quebrar as portas do povo né, é por isso que ninguém acreditou nela, vamos trazer uma safona para eu, vamos trazer, ah visita aqui tia, opa tia, opa visita aqui, ela está em casa outra, está em casa, ela está em casa, ela está aqui, ela vai para tua casa, aí visita, vem ou não vem, vai trazer uma safona para eu, vamos trazer casa para fazer churrasco, vamos trazer, traz fome, Deus abençoe, foi quanto aquela safona, dois milhão, foi ela que comprou, foi ou não foi, e essa cara feia, e essa cara feia, como é, como é, esse senhor não quer sair mais de casa, não quer sair mais de casa, não quer sair mais de casa, não traz, não traz, não traz bebida, tem que trazer bebida, ele gosta, ele gosta de resenhar esse cabo, Diga, a gente chegou em uma casa, não sabe, não queria sair da casa, eu disse, ué, você vai para casa agora, vai para casa agora, Pega do teu cara lambida, Agora quer ver o moleque, pergunta tudo direto, do jeito só ele pergunta, Olha lá, a gente tem um cara lá, vamos ou não vamos, olha lá, vamos trazer carne, traz ou não traz, tem que trazer né, vamos fazer um farracinho, vamos fazer um farracinho, deixa eu ver, deixa eu ligar para o homem, ver se ele vem, deixa eu ligar para o homem, ver se ele vem, ele vem, eu gosto, Alain, Francisco me disse, recebeu uma safona para quebrar né, Alain, Alain, vai levar para tocar né, Alain, Eu vou levar para tocar, eu vou levar, que Francisco não é tocador, Francisco não é tocador, Francisco não é tocador, Francisco quer arrancar aqueles botões, os botão? Da nova? Sim, então eu vou levá-la, não, não para arrancar o botão dali, não, eu vou levá-la, se tiver alguma na cara, Alain, se tiver alguma na cara, eu vou levar, se tiver alguma na cara, que você não é doido não, eu vou levá-la, Você fez com a outra, quebrou. Quebrou a outra. Vamos para lá, para o lugar? Bora, bora. Cuidado. Cuidado, se Alano pegar e vender ela, você tem outra, né? Aviso, eu vendo na hora. Alano, vendo na hora de pegar o dinheiro do homem, né, Alano? Não vê o Francisco saber do lugar só fundo, né, Alano? Francisco não sabe ajeitar. Ô, Tião, mano, ó, tem que cuidar. Alano sabia disso, não foi, Alano? Peraí, disse-me que você vai tocar. Vai tocar nas pedras. Vai tocar nas pedras. Vai morrer gente, né, Tião? Vai morrer gente. Por que o Baluzio morreu em Tião? Ela morreu com Tião. Morreu com ele? Morreu, morreu essa noite. Vamos dar uma tocadinha? Hein? Vamos dar uma tocadinha? Não! Vamos dar uma tocadinha. Quer tocar? Tu toca. Traga para cá, safona. Tu toca. É, traz para cá. Traga para cá, meia tuaço. Alano, toca. Toca no povo. Alessandra, vem. Vem ou não vem? E essas caretas, velho? E essas caretas, velho? Alano! Vai morrer gente, isso? É morrer gente. Eu vou escavar uma massa aí? Não! Tu o que? Deixa ele lá, eu estou dormindo. Ô Tião, toca quando o povo vim, né? O povo não está... Como é que tu vai perguntando se ela vai para o churrasco e ela já está aqui já? E ela é daqui? É. Eu quero que você arranca o botão mesmo daquela safona dela. Se você arrancar o botão daquela safona... Alano, pega e vende. Vende, Alano. Eu pego e vende. É mesmo? Alano, para que acaba com isso, né? Acabou com isso. E você não tem? Você não está carregando todas as coisas. Não é para estar arrancando. A duas safonas que você não pega lá, é para fazer esse que vir. Já é duas, já. Já, Alano, foi tu comprar essa questão? Foi Alano, foi Alano, foi Alano, não pagou do seu. Foi Alano, chavia de Itabira, cara Alano. Alano, e ele comprou para o que, hein? Comprou porque queria que você tocasse, meio chiquinho. Ele disse, se quebrar, eu não vou na caixão. Se quebrar, eu não vou. Não é manso esse homem? É ou não é? Hã? Como é? É manso. Não cabe a um, mas é manso a lança. Hã? 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 Ele pega e não leva tudo nela? Tu manda ligar para ele nela? Manda na hora. Aí vai safona de trebra, leva, leva. Leva, 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 leva. A minha caixão não pode deixar nela, como é? Cadê que ele ia tuar sofo nela? Cadê? 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 Cadê que ele está tocando nela? Cadê? Alano, já vem. Pega aqui, Alano. Pega. Manda o siriri se aquietar, cara lambida. E a felicidade francês, galera? Rápido? Ah, rapaz. Cara da lança. Cara da lança, rapaz. Ô, rapaz. Oh, rapaz. A gente, a gente pode perder a tua do Francisco. Vixe, Marinho, hoje vai dar bom. Tudo bom, Francisco? Trouxe. Cadê? Dá a leguada hora. Eu mostrei, governante. Tu mostra. Eu mostrei. Tu queres? Quero. Tudo bom? Tu não quer cueca, não. Quero deixar montar eu. Oi, quanto é que mais? Cadê as calcinhas? Tá ali, peraí que não. Tudo bom, caboclo? Tudo bom? Deixa os carcados de menina aí, já caí daí. Você é, velho. Olha aqui. Já passou a mulher. Aquela safone era sua, era sua? Aquela safone, eu tava com safone. Era sua, era? Já pode ter uma safone. Oi. Pô, eu pus até cerveja. Cadê as calcinhas? Tu quer ver logo? Só quer calcinha, velho. Mulher, é. É só um bocado. É. Tem mais? Tem camisa. É o que, Francisco? Olha lá, meu irmão. Tudo bom, meu amigo? O que, Francisco? Tem aí, é, Cueca. Tu vai abrir ali, tu vai abrir. É a safinha, né? É, tu vai abrir pra nós ver se dá certo. Dá-me de ar, camisa. Tu quer a camisa também? É. Tá aqui, meu socorro. Tudo bem? Tudo bom, tudo bom. Deixa eu ver aqui. É, Alain. Pra eu. Essa é a tua camisa. Essa é? Essa é a capinha. Vixe Maria, olha que beleza, galera. Aqui é a capinha, é? Esquadrão MBS. União e Força. Alain, olha que benção, cara. E a camisa? Show de bola. Camisa representar o Esquadrão MBS. E essa aí? Olha, veja só a situação. A gente acompanhou na Silmarge e Brolinho. Aqui é a capinha. Não acompanhou que a sua esposa faz a Silmarge. Então é o seguinte, como a menina lá não para pra fazer só 10 camisas. Enquanto fez isso, por conta da pandemia, a gente não vê. Então é assim, eu não usei, essa aqui é a minha. Então você tem essa sua esposa, que ela é pequena, você é mais cheio. Aí você só ia tirar o nome se quiser, que essa aí é a minha. Porque depois eu mando fazer outro. Essa aqui é das mais antigas da gente. Então você fica com a minha e dá uma a sua esposa. Entendi. Eu da minha, minha esposa e usava... Eu não sei nem como... Espera aí, eu vou pegar aqui pro pessoal comparar eu com o homem. Com o amigo Sargento Cláudio Bonfim. Eu vou... Eu vou... Eu vou comparar, galera. Quase dedo. O que é isso aí? Tem uma cesta que a gente trouxe pra tu. Não é eu, né? Como é Dona Socorro que faz sua comida, né? Eu levo que tá lá. Não é Dona Socorro que faz? Eu levo que tá lá. Eu levo que socorro. Tá lá. Não é Dona Socorro que faz? É. Tem que deixar com ela. Bota ali. Eu levo. Eu levo. Agora o homem disse que é feio da minha camisa a mulher e eu usar uma que dá nele. Deixa eu pregar um pouquinho. Hum. Essa camisa tá em você. Dá em mim. Dá, né? Vai dar certo. Não vai... Não vai... Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu vou fazer um lençol, né? Eu ia secar assim, hein? Essa é... Não, essa é uma camisa. Espera aí que tu abre. Isso, Francisco. E Francisco tá só querendo caçola. Só quer caçola. Ei, tem que fazer isso. Jafado. Esse tomoto. Esse tomoto. Rapaz, tu vou agradecer a esse aqui. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, viu? Oi. Como que é mais recachado? Era da Esquadrão, né? É, o Esquadrão MBS. O que quer dizer MBS? Ô, meu amigo Claudio, o que quer dizer MBS? Esquadrão MBS. É... É o nome dele. Sim. Ele comprou o nome da irmã dele. É Mari... É MBS. É Mari não sei o que lá do socorro. Ah... Era que a irmã dele de Braulim faleceu. Aí o nosso... Era Esquadrão do Bem. Mas por conta que... Já existia quando foi registrar a ONG com esse nome. Aí não pôde ter que ser cancelado. Aí ele criou o MBS e... Valeu, meu amigo? É... Caramba. É mais serviço... É mais serviço... É mais serviço... É mais serviço... É mais serviço sociais. Porque o objetivo... Essa briga é minha. É tudo sua. Aí o objetivo era justamente trazer essas camisas em nome do Esquadrão do Bem. Já que o representante é de São Paulo. Caramba. Vivido a pandemia a gente se afastou aqui e deixou com todo mundo. É tudo e com todo mundo. É tudo e com todo mundo. Aí ficou pra trazer agora. Hoje, graças a Deus, aqui em Saló está zerado de... De... Coró. Olha que benção, bicho. Aqui tem... Graças a Deus. Graças a Deus. Esminófis. Foi ali de... Olha o que trouxeram aqui pra... Vixe, Mari. Trouxeram foi sexta básica. Trouxeram foi feira de... É... Olha como ela... Fala tudo. É uma... Isso, é mesmo. E ali é cerveja. Qual é? Cerveja. Isso é carne. A animação do cara lambida. Bota a vontade, né? Bota a vontade, né? Tem minha visita, né? É... Tem minha visita. Tu gosta de visita? Tô... 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 Foi você, não foi? Você vai casar com ela, Francisco. Foi você, não foi? Foi... Aí eu também também. Cerveja pra nós, Francisco. Meu Deus do Deus. Bota, bota. E esse dinheiro? Tu quer pra quê, Francisco? Vou comprar uma facuna nova, né? Uma facuna nova é quanto? É uma facuna boa? Eu nem sei, Francisco. Não sei, mas quer cabelo. É um facuna novo. É um desse. Agora? Agora é dinheiro que vocês me dão, né? É. Tu achou bom? Achei, hein? Qual mandou foi? Foi. Os amigos, olha aí. Leve pra Francisco comprar caçola. É. Ô, não. Bota aonde? Manda um abraço pros cabos que mandaram dinheiro pra tu. Qual é o nome dos cabos? Bralinho. Diga assim, Bralinho. 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 Diga assim, Júlio, cara de papa lá em São Paulo. Cara de papa em São Paulo, né? Tu tá aí com a cara parecendo que deu papeira de gordo. Deu papeira. Deu guardo de dinheiro. Deu guardo de dinheiro. Deu guardo de dinheiro. Guarda. Tu vai para avisar o bolso. Tu sacou nada, Francisco. Essa camiseta é minha. Conta aí, Francisco. Isso aí, posso sentar aí. Conta aí, conta. Um catatão de esquerda. Tá lá pra tocar um catatão de esquerda. Isso aí é quanto, hein? E eu nem sei, filho. É cara, vai ficar naquilo aí. É cara que é a rota. Não é pato não, é aquilo. Ô, você vai tocar. Toca ou não toca? Alô, vai levá-la? Vou levá-la? Não, é minha. Você tá futucando ela? Não, é minha, né? Essa funda bonita dessa não, velho. O... Safuna dessa é quanto? Safuna dessa, hein? Isso é o 2 milhão. Foi de Alain Xavier. É de Alain Xavier. Alain Xavier. Teve me buscar ainda, sabe? Hein? Se você futucar nela, um futuque não. Vamos botar aqui pra nós ver quanto milhão dá. Dá pra comprar. Dá quanto milhão aí, Francisco? Quato milhão. Quatro milhão? Dois, quatro, seis, oito, dez, 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 cento e vinte, cento e vinte, dois, cinco, quatro, cento e vinte e oito, cento e vinte e oito, cento e vinte e oito, cento e vinte e oito. copa de caçola você é da onde? de canhotinho o meu é o nome do senhor? o meu é cloro bota lá bota um de dinheiro Alan Francisco dona Socorro vocês hoje estão recebendo a visita de uma pessoa ilustre uma pessoa da qual tem a nossa confiança, o nosso respeito nosso querido Cláudio Bonfim e hoje é uma honra o Cláudio poder estar entregando para vocês a camiseta do esquadrão MBS e você Alan, o menino de ouro que surgiu na vida do Francisco e que se não fosse você que está passando pelo um dia determinado por Deus por onde o Francisco residia, o Francisco hoje não era famoso não só no Brasil, mas como no todo mundo acompanho aí diariamente todos os países vários países o Francisco sendo conhecido mundialmente graças a você Alan menino guiado por Deus que muitas das vezes sofreu com críticas críticas daqueles que não tiveram e não tem a coragem que você tem de ir atrás das coisas e conseguir para o Francisco uma casa eu já passei por isso com a minha equipe justamente aí na nossa terrinha em Pernambuco por altas críticas por ajudar a família construir uma casa mas Deus é grande na sua vida e você não se entregou você não se deixou vencer você está aí firme e forte ajudando o Francisco lado a lado com o Francisco a dona Socorro que é uma mãe para o Francisco é um grande exemplo de mulher para todas as mulheres brasileiras para todas as mães porque o Francisco é uma criança de mais de 50 anos mas eu tenho certeza que você Claudio também vai estar representando a gente muito bem na entrega dessas camisetas com mais alguns benefícios que você conseguiu para o Francisco e eu tenho certeza que você vai dar um domingo maravilhoso a família do Alan e a família do Francisco que também é o Francisco a dona Socorro ao esposo dela e vai ser um dia maravilhoso Alan obrigado pelo espaço de você estar cedendo o seu espaço da gente poder também estar mostrando um pouquinho para o Brasil dos nossos amigos que a gente de uma certa forma prestigiando presenteando com um brinde com um presente a gente já está fazendo uma coisa e eu acho que o Claudio está levando alguns presentes surpresa que ele vai falar para a gente o que é eu não vou falar ainda mas com certeza o Francisco vai gostar desses presentes do Claudio está levando obrigado um abraço a você tudo de bom e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.